Devem estar a perguntar-se por que terei abordado arranjos e combinações na secção de probabilidades. Acho que vão perceber neste vídeo. Imaginemos que quer calcular a probabilidade. Vou tirar uma moeda ao ar oito vezes. A moeda não está viciada e quer calcular a probabilidade de sair exatamente três caras em oito lançamentos. Por isso escrevo três de oito caras. Em três lançamentos sairá cara, nas restantes sairá croa. Como poderei calcular isto? Voltemos a uma das primeiras definições que usámos para as probabilidades. Que diz que a probabilidade de algo acontecer é o número de casos igualmente prováveis em que esse algo acontece. O número de casos favoráveis. O número de casos, de tentativas ou situações em que sai cara três vezes, exatamente três vezes, não é mais do que três vezes, se sair cara quatro, dois ou cinco vezes já não conta, só se sair cara três vezes, sobre o número total de casos igualmente prováveis. Número total de casos ou resultados possíveis. Vou escrever aqui total de resultados. O número total de resultados favoráveis, ou seja, sair cara três vezes, sobre o total de resultados possíveis. Comecemos pela parte de baixo. Comecemos por aqui. Qual é o número total de resultados possíveis se lançar ao ar uma moeda que não está viciada? Oito vezes. No primeiro lançamento, sai cara ou croa. Portanto, podem sair dois resultados. Quando voltamos a tirá-lo ao ar, podem sair, novamente, dois resultados. Qual é o total de resultados? Dois vezes dois, porque podem sair dois resultados no primeiro lançamento e outros dois no segundo. Basicamente, multiplicamos o número de lançamentos por dois. Cinco, seis, sete e oito vezes. E isto é igual a dois elevado a oito. Então, o número total de resultados será igual a dois elevado ao número de lançamentos. Espero que isto vos faça sentido. Se não fizer, aconselho-vos a ver em alguns dos vídeos anteriores. Mas esta é a parte fácil. Há dois elevado a oito resultados possíveis quando atiramos uma moeda não viciada oito vezes. Quantos desses resultados darão exatamente três vezes cara? Vejamos isto da seguinte forma. Vamos dar um nome a cada um dos lançamentos. Vamos dar-lhes nome. Vou fazer aqui uma coluna. Vamos chamar-lhe coluna dos lançamentos. Posso dar os nomes que quiser. Por exemplo, até posso dar o nome dos três tarolas. Embora, nesse caso, precisaria de mais cinco nomes. Posso chamar-lhes sete anões, ou melhor, oito anões, já que são oito lançamentos. Mas vou limitar-me a numerar os lançamentos. Lançamento um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Sou o Deus das probabilidades. Preciso escolher três desses lançamentos, cujos resultados serão cara. Podemos ver isto de outra forma. Isto poderia ser oito pessoas. Eu poderia querer saber de quantas maneiras diferentes posso escolher três destas pessoas para meter num carro. Ou de quantas maneiras posso escolher três destas pessoas para se sentarem em cadeiras. E a ordem por que as escolho não importa. Não interessa se diz que as pessoas que vão meter no carro são as pessoas 1, 2 e 3, ou 3, 2 e 1, ou 2, 3 e 1. Constituem sempre a mesma combinação. Do mesmo modo, podemos escolher por lançamentos ao ar e dizer que três destes lançamentos vão entrar no carro cara. É como se cara fosse o carro. Não quero baralhar-vos demais. Basicamente, vamos escolher três destas oito coisas. A pergunta que devo fazer é, de quantas maneiras diferentes é que posso escolher três destes oito lançamentos? E isto deve logo alertar-vos. O que vamos fazer é, de oito, vamos escolher três. Isto quer dizer, quantas combinações de três podemos obter no universo de oito? Dimos isso no último vídeo. Vamos fazê-lo com a fórmula primeiro. Vou escrever a fórmula aqui em cima, para que se lembrem dela. Mas também quero mostrar-vos como se chega a essa fórmula intuitivamente. De um modo geral, dizemos, de n escolhemos k, que é igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Neste caso, isto seria 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos k, vezes 5 fatorial. Outra forma de representar isto é, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sobre, vou escrever aqui apenas 3 fatorial, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Como é evidente, isto e isto cancelam-se e ficamos apenas com 8 vezes 7, vezes 6, sobre 3 fatorial. Fiz isto por uma razão. Quero que entendam, pelo menos, esta parte da fórmula. Isto é o mesmo que perguntar. Quantos arranjos posso fazer? Quantas maneiras posso escolher, por ordem, 3 coisas em 8? E isso quer dizer que posso escolher primeiro 1 em 8, depois da segunda vez, já só podes escolher de entre 7 para a segunda posição, para a terceira posição, já só me restam 6. Este é o número de arranjos sem repetições. Mas, uma vez que a ordem não nos interessa, temos de dividir pelo número de formas porque podemos rearranjar 3 coisas. E é aí que entra o 3 fatorial. Espero não vos ter bralhado, mas podem também usar esta fórmula para calcular os coeficientes binomiais. Mas é sempre bom entender isto de forma intuitiva. Chegados a este ponto, podemos calcular isto. Quanto dá? 8 vezes 7, vezes 6, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1, ou seja, 6. Então, os 6 cancelam-se e resta 8 vezes 7. Então, há 8 vezes 7. Quanto é que isto dá? 56. Sim, 56. Há 56 maneiras diferentes de escolher 3 coisas em 8. Se tiver 8 pessoas, há 56 maneiras de escolher 3 para se sentarem no carro. Podem ver isto como quiserem. Se lançar a moeda ao ar 8 vezes, há 56 maneiras de, em 3 desses lançamentos, sair cara. Então, voltemos ao nosso problema de probabilidades original. Qual é a probabilidade de sair cara 3 vezes em 8 lançamentos? É igual ao número de maneiras em que posso escolher 3 desses 8 lançamentos, ou seja, 56, sobre o total de resultados possíveis. O total de resultados é 2 elevado a 8. Vou decompor estes 56. Isto é igual a 8 vezes 7. 8 vezes 7 sobre 2 elevado a 8. 8 é 2 ao cubo, certo? Vou apagar algumas coisas. Com esta cor aqui não. Vou apagar isto e isto tudo para ter aqui algum espaço. vou mudar de cor para variar. Quero um marcador pequeno. Pronto, voltei. 8 é igual a 2 ao cubo vezes 7. Isto é uma simplificação matemática, mas é bastante útil. Sobre 2 elevado a 8. Se dividirmos o numerador e o denominador por 2 ao cubo, isto fica 1 e isto 2 elevado a 5. E o resultado passa a ser 7 sobre 32. Estará certo? Se quisesse escolher 3 em 8... Sim, parece-me que está certo. E quanto é que isto dá? Vou buscar a calculadora. Não quero enganar-me. Parece que a calculadora desapareceu. Vou buscá-la. Cá está ela. Muito bem. 7 a dividir por 32 é igual a 0,21875. É igual a 0,21875. Isto é o equivalente a uma probabilidade de 21, se quiser arredondar, 21,9% de probabilidades. Há uma probabilidade um pouco superior a 1 em 5 de sair exatamente 3 caras em 8 lançamentos. Espero não vos ter baralhado. Agora podem aplicar isto a quase tudo. Podem calcular, por exemplo, se lançar uma moeda ao ar 8 vezes, qual é a probabilidade de sair cara exatamente 7 vezes? Ou, qual é a probabilidade de sair cara 2 vezes em 100 lançamentos? E podem calcular isto como fizemos neste problema. Até ao próximo vídeo. E aí Obrigado.